Tá com pau, Nô? Iêêêê! Iêêê! Queima, que caralho! Uuuuh! Boa noite! Boa noite! Pessoas lembram de coisas e passam a perceber que estão no grupo de risco. Menina que sobreviveu a bala soft, conta como foi a experiência do quase-morte. Dona de casa que viu Michael Jackson ficar branco, não consegue deixar branco o seu vaso sanitário. Garota que colecionava papel de carta, diz não saber usar o e-mail. Pessoas que fizeram aulas de datilografia se perguntam aonde estão as máquinas de escrever. Mulheres que usaram o shampoo de ovo da Colorama, dizem estar com os cabelos brancos. Senhora que dançava as músicas da Gretchen, alegra dores na coluna quando rebola. Um senhor diz que ainda se lembra dos nomes dos ursinhos carinhosos. Oi, galera! Tudo bom com vocês? Ah, eu tô bom, gente! Eu vim hoje aqui pra fuçar a mente de vocês. Quer eu achar uma matéria aqui na internet? Que é um monte de coisa antiga, de as coisas de antigamente que a gente lembra. Até vim com camiseta velha, que é pra poder combinar com o vídeo de hoje. Vim olhar aqui 10 imagens que vão mexer com a nossa memória. Vou cavocar lá no fundo do baú, Fubá, pra nós lembrar. Daí o que eu vou lembrando eu conto pra vocês e vocês vão lembrando das coisas aí. Vocês também é gostoso lembrar, né, Fubá? Olha, eu não tenho memória boa. Mas parece que às vezes aquelas coisas lá do fundo, lá de antigamente, do tempo dos Agaia, parece que a gente lembra, né, Fubá? Então eu gosto de lembrar e eu sei que vocês gostam também. Então vamos lembrar junto aqui. Espero que você tenha lembrado de se inscrever nesse canal também. Você que tá aqui de clandestino, assistindo por debaixo dos panos, não se inscreveu ainda. Se inscreva você também, Fubá. Não seja o coração peludo. Tá aqui, tá gostando, tem que se inscrever. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aperte o sininho também, porque ele tá avisando vocês quando tem vídeo novo aqui, Fubá. E vamos lembrar de as coisas agora. Olha, Fubá do céu, essa enceradeira. Vocês lembram dela? Ai, a mãe tinha uma. Eu adorava passar a enceradeira na casa. Porque antigamente, a mãe ia trabalhar na roça e deixava eu sozinho na casa. E daí eu tinha que limpar. E na casa da mãe tem um corretor assim, que a mãe gostava que ficasse piscando. E ela falava assim pra mim, eu quero que fique um brinco. Eu sabia que se não ficasse que nem um brinco, a guasa que estralava, né? Eu ligava a enceradeira, me sentia passando a enceradeira pro meio da casa assim, ó. O ruim era limpar a casa, passar a enceradeira era a melhor parte. Só não tinha esse chão de taco aqui. Meu sonho era ter uma casa de um chão desse, que só tinha na casa de rico, né? A minha era de chão batido, mas ficava piscando também. Vamos ver a outra aqui. Ai, essa batedeira. A mãe tinha, gente do céu. Era da Valeta. Vocês tinham essa batedeira também? Eu lembro que a mãe fazia aqueles bolos e ela não misturava direito o pó royal. E daí, a hora que a gente ia morder o bolo, a gente achava aquelas pelotas de pó royal pro meio. Aquela surpresa amarga na boca da gente, né? A mãe tinha uma dessa, gente, mas não era... Era dessa cor, mas a dela ficava pendurada na parede. Era louco de chique aquela época. Tinha uma batedeira pendurada na parede. E a mãe fazia aqueles bolos, uma coisa mais linda, gente. Aqueles bolos de aniversário enormes. A mãe não faz mais, você acredita? Mas antes ela fazia. E colocava aquelas bolinhas pratas por cima, que era só pra ficar bonito, né? Porque se você mordia aquilo lá, faltava quebrar seus dentes. Antigamente eu não quebrava porque o meu dente era dente de leite. Mas hoje, é só obturação e casca. Se eu morder uma bolinha prata daquela, parte 17 pedraços. Ai, vamos pro próximo, fubá. Ai, o fogão antigo. Esse fogão sim era gostoso ter. Mas aí eu lembro que a mãe tinha o fogão. O dela era vermelho, mas tinha essas orelhinhas também. E o bom desse fogão, gente, é que você cozinhava em cima. Assava o bolo no meio. E embaixo, tinha o lugar pra você esconder as panelas sujas da visita. Que hoje, a gente esconde as panelas sujas dentro do forno. Mas esse fogão aqui, ele tinha o lugar de esconder a panela. Cabia várias panelas sujas lá. E na hora de acender, era com binga, né? Não tinha esse negócio de apertar o botão e dar estralinho, não. E são bonitinhos os jaguarinhos do fogão, né, fubá. Por que será que não tem mais? Essas abinhas ajudavam a gente, né? Colocavam a panela em cima. Era o lugar que tinha que atender, porque a criança queria ver a comida. Era perigoso ela pendurar e virar com o fogão e tudo. Eu era dessas crianças, né? Só não trepava nas paredes, porque eu não era homem-aranha. Vamos pro próximo. Ai, esse negócio aqui é esfregão, não é? Que chama? Ai, esse é antes da enceradeira, né, fubá. A gente pegava esse negócio, depois de limpar a casa, passava a cera e saia empurrando pro meio da casa. Esse eu não cheguei a usar. Eu lembro que a mãe tinha. E era pesado, pesado. O da mãe já tava com chapisco, assim, ó. Com os pelos todos reganhando pra fora. O da mãe tinha cabo ainda. Às vezes eu pegava e arrastava pro meio da casa e minha mãe mandava guardar. Guarde lá, não sei o que você tá mexendo. Eu não sei por que que a mãe guardava também, porque já tinha enceradeira, né? Mas a mãe tem maninho de guardar as coisas antigas. Vocês guardam as coisas antigas também? Parece que eu lembrei do peso desse negócio agora. Antigamente as mulheres eram todas tonificadas, né? Porque pra empurrar um negócio desse, e a casinha tinha que ficar piscando ainda. É capricho que chama, né? Agora se a hora que puxou da minha casa, deu até desespero. Tem bolinha de pelo dando tchau pra mim, assim, ó. Só esperando a vez dele de eu limpar. Gente, se eu preciso limpar minha casa, é urgente. Eu hei de limpar. Ai, a família do tacho, fubá do céu. Nossa! Com certeza vocês já viram isso daqui. Tem da cor do meu tacho, que é o caramelo, né? Tem o azul, tem... Acho que devo ter o branco também? Será que tem? Não lembro. Eu sei que tem o tacho, tem as xícaras, tem os copos. Tem uma travessa aqui que nós estamos vendo ali, a beirinha dela. E diz que não quebrava, né? Eu não sei se a gente tem sorte ou que não quebra mesmo. Não tem como a gente ficar testando, né? Mas o meu já chegou a rolar no chão e não quebrou, fubá. Eu só lembro do tacho que eu acho que vem da casa da mãe, que eu não sei como que ele veio parar na minha casa. Porque a mãe não é de dar as coisas antigas pra gente. Ela compra uma nova, mas é antiga e ela quer pra ela. Quem tem um tacho desse, tem o melhor tacho do mundo. Ai, meu Deus! Agora eu não sei se eu falo do galinho ou do abacaxi. A mãe tem os dois. Quer dizer, tinha não. O galinho, ela tem até hoje, gente. Eu vi esse dia, parece que tá com a perninha quebrada. Qualquer hora eu coloco a foto aqui pra vocês. Tá lá o galinho da mãe, tá prevendo o tempo melhor que a Maju Coutinho. Ah, eu lembro que a mãe tinha esse abacaxi também. Só que esse abacaxi, gente do céu. Se não lavar bem, ele fica tudo meio que preto em volta, né? Ele cria um preto no meio dos vinhos. Mas pra antigamente era a coisa mais linda do mundo. Quem não tivesse o abacaxi, tava fora de moda. Se a pessoa fosse visitar outra pessoa e não tivesse o abacaxi dentro da casa, a pessoa voltava pra trás, que nem o Michael Jackson. Tinha que tá servindo um suco, uma água, alguma coisa no abacaxi, né? O da mãe ficava em cima da geladeira. Ai, como deu saudade desse abacaxi. Não que eu quisesse na minha casa. Talvez ficasse de enfeite no cenário. Mas você coloca um suco de morango, ele pega o gosto eternamente. Deve ser daí que saiu a água saborizada, né? Alguém serviu a água do abacaxi depois de servir o suco e a água ficou com sabor, pra pessoa não passar vergonha. Ela falou assim, ai, é uma água saborizada. Ai, vamos pro próximo. Ai, a máquina de costura igualzinha que a mãe tinha, meu Deus do céu. Essa máquina não era de apertar botão, né, fubá? A gente colocava o pé e ficava fazendo assim e a máquina funcionava. Mas eu, quando a mãe não tava oiando, que a mãe não gostava que eu chegasse bem perto da máquina. A hora que ela não tava oiando, eu entrava ali por debaixo dela e brincava que era um trem. E ficava mexendo no negócio assim e virando a roda que tinha. Um dia eu inventei de desmontar a máquina, assim, como quem não quer nada. Peguei o alicate, peguei a chave de fenda e desmontei. Mas levei tanta sentada até pras costas, até pro zóio, velho. Ai, eu gritava, a mãe surrou. Mas surrou, surrou como se não houvesse amanhã. Que fez eu montar a máquina aí. Pergunta se eu consegui montar. Eu não lembro depois se foi montado alguma coisa ou o que foi feito. Mas eu lembro da surra que eu levei por causa de desmontar a máquina da mãe. Que era o meu trem, né? Eu tinha o direito. Mas a mãe arrumou uma máquina de novo. Uma máquina velha dessas de costura. Não sei da onde que ela arrumou, mas arrumou. Tá lá na casa dela. Nem enxergando a linha de costura a mãe tá mais, né? Que ela tem a máquina dela. Olha eu tenho. Essa garrafa d'água é praticamente uma prima do abacaxi, fubá. Porque essa daqui, pra pegar um sabor também, não podia servir suco. Apesar que as pessoas não serviam suco nele, né? As pessoas serviam suco no abacaxi. Olha, gente do céu. Parece que eu senti o sabor da água dentro dessa garrafa agora. E ficavam os pretinhos e vortos. Não havia o que limpasse. Mas a gente bebia, né? Com musgo e tudo. Quantas vezes nós não pedimos água na casa dos outros? Serviram nós com a garrafa dessa? É uma delícia a água, né? Ai, vamos pro próximo. Ai, esse filtro. Vocês já beberam água desse filtro? Que delícia que era, né? Parece que ficava bem geladinha. Eu só tinha um ódio na minha vida. Quando a mãe mandava eu encher o filtro d'água, eu tinha um nervo. Eu pegava um canecão, porque quando a gente era pequeno, o canecão parecia que era maior, né? Enchia de água, trepava na cadeira, arrancava a tampinha e enchia. Daí tinha que descer da cadeira, encher o canecão de água de novo, voltava pra cadeira, trepava, tirava a tampinha e enchia. Daí a turma vinha beber água que nem um camelo, tinha que ir lá e encher de novo, que a mãe mandava. Nossa, a hora que eu puder eu vou ter que comprar um filtro desse pra mim. Porque diz que é uma água puríssima, né? Podia jogar Coca-Cola em cima, que saia água mineral por debaixo. A gente agora vai confiar em água de sabéspede, que sai da torneira? Vai saber com o que que não manda pra casa da gente? De repente essas dores de barriga que eu ando tendo aí é culpa da sabéspede. O certo é não arrumar um filtro desse, fubá. Cadê a certeza que a água tá pura? Ai, eu lembro que tinha na casa da avó isso, gente do céu. Geralmente a gente via na casa de gente mais chique, né? A avó era chique. Faz tantos, tantos, tantos anos que a avó morreu, mas eu sinto até hoje o cheiro da sopa que a avó fazia. E a avó servia sagu nessa xicrinha pra mim. Eu adorava o sagu que a avó fazia. Que delícia que era. Eu não sei do que que foi feito dessa xícara da casa da avó, dá vontade de saber. A turma consumiu com tudo. Deixaram uma aguinha pra mim. Ai, meu Deus do céu. Mas ai, eu lembrei com tanto carinho. A hora que eu bati o zóio aqui, já tava terminando o vídeo. Falei, não, tem que voltar. A turma tem que ver esse também. Ai, fubá, vem tanta lembrança na cabeça da gente, né? É tão gostoso lembrar das coisas do passado. Eu lembro, mas eu lembro com gosto mesmo. Porque antigamente, a mãe saia a trabalhar, eu ficava sozinha fazendo as coisas. A hora que eu voltava, a mãe cuidava de mim. E eu lembro com carinho. Esses dias até eu tava falando pra mãe que eu queria mudar de casa. Calma que é logo, eu vou mostrar a casa pra vocês, fubá. A hora que estiver pintando, eu gravo um vídeo lá dentro pra mostrar a casa nova que eu vou morar. E daí eu falei pra mãe, mãe do céu, nunca morei numa casa nova na minha vida. A mãe deu risada, falei, que a senhora tá dando risada. E eu falei, olha, pra quem morou numa tafera quando eu era criança, agora tá querendo se desistir com casa nova. Vai, creta, mãe do céu. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham lembrado de um monte de as coisas. Espero que vocês tenham lembrado de uma pessoa querida, da vida dos seis também. E o que eu quero mais é que vocês sempre sejam felizes assistindo meus vídeos, fubá. Porque eu sou muito feliz fazendo um vídeo pra vocês. Nós somos praticamente uma milícia, né? Nós temos que lembrar das coisas juntos. Aqui embaixo tem um monte de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, faça a maratona. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês. Dê uma especulada no nenhum desses dois, porque vai que vocês gostem. E sorria bastante, bastantão, bastantão, fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.